Fala, galera! Seja bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. Eu já tô aqui, olha, no carro de Fórmula 1 porque hoje nós vamos conhecer um pouco da Escola Superior de Tecnologia aqui do Politécnico de Setúbal. E você, vem comigo nessa missão. Bora lá! Transforme sua vida pra linda geral Estúdio em Portugal E agora a gente tá chegando aqui em um laboratório especial que é a Oficina Luban. Se você observar aqui, olha, tem aqui uma bandeira de Portugal e da China. Por quê? Esta oficina é uma parceria entre os dois países. É o único laboratório que se tem em Portugal e um dos poucos que se tem em toda a Europa. E aqui é simulado ambientes da indústria 4.0. O que é isso? São indústrias que utilizam robôs e automações pra desenvolver processos, engenharias de produção. Então, aqui atrás de mim, existem máquinas que simulam sistemas pra que os alunos possam ter contato com isso e pôr em prática o que foi aprendido na sala de aula. Vamos conhecer algumas máquinas que tem aqui. Essa daqui, por exemplo, simulou um sistema onde as máquinas vão colocando os comprimidos aqui dentro da embalagem e ali na frente, se entrar um comprimido azul dentro da embalagem branca, a máquina rejeita e volta ao processo. São sistemas de esteiras com sensores pra que os estudantes possam ir praticando como isso funcionaria se fosse num tamanho mega das indústrias. E aqui também tem a cantina. Você, estudante internacional, não vai precisar ir até casa pra poder cozinhar. Você vai poder comer aqui por valores muito simbólicos. A cantina principal fica na Escola Superior de Tecnologia, mas em cada escola tem também um bar e uma cantina onde você pode fazer as suas refeições. E agora, olha, sabe o que é isso? Sabe? Nem eu. Mas eu tô aqui no Laboratório de Química. Tem essas amostras aqui, olha. Tem umas coisas aqui dentro, uns ensaios. Olha só que estranho isso. Tá vendo? E é onde os estudantes da área de Química vão desenvolver os seus projetos científicos. Agora me conta, deixa aqui nos comentários, o que é que você prefere? Qual é a área da tecnologia ou da engenharia que você tá buscando vir estudar em Portugal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E um dos laboratórios aqui da Escola de Tecnologia é o Innovation Lab. Já vamos encontrar aqui alguns estudantes, mas antes disso, saca só quanto material tem aqui atrás de mim, impressoras 3D, tudo funcionando aqui, olha. O IBS aceita a Natura Enem, então foi bastante interessante. Fiz o Enem do ano 2016 e entrei aqui no ano letivo 2017-2018. E me conta aqui como tem sido a tua relação com os professores e também com os colegas na sala de aula. Como acontece essa integração? Eu sempre fui bastante bem recebido aqui. Aqui, por acaso, conheci, tive outros amigos também brasileiros que vieram estudar aqui através do Enem. E foi, tem sido uma experiência bastante interessante e tem gostado bastante. E é verdade que tem muitos brasileiros aqui? A comunidade se ajuda? Sim, tem bastante brasileiro aqui. Muitos vêm de Erasmus, estudam aqui um período e voltam. Mas, assim como eu, outros brasileiros também que eu acabei conhecendo aqui vieram através do Enem para fazer licenciatura. E agora a gente está na biblioteca aqui da escola, onde os estudantes da área de tecnologia e das engenharias têm à disposição um acervo para que eles possam consultar tanto presencialmente aqui na biblioteca quanto também levarem para casa para poder fazer as pesquisas, não é? E é mais um espaço para que o estudante possa estudar, encontrar com outros estudantes e desenvolver os trabalhos que são implementados na sala de aula. E, geralmente, todas essas bibliotecas têm gabinete para trabalho. São esses espaços aqui, são salas mais reservadas que ficam fechadas, onde os estudantes podem se reunir em grupo, por exemplo, e aí o som da conversa não atrapalha quem vai estar estudando aqui na biblioteca. Isso aqui, ó, um aviãozinho de controle remoto, isso porque eu estou no laboratório de aeronáutica aqui da escola de tecnologia, onde acontecem também os cursos relacionados às engenharias e, óbvio, às tecnologias. Toda oferta formativa que é ministrada aqui nessa escola e tem acesso a esses laboratórios, você também encontra no site oficial do Politécnico de Setúbal e pode ficar por dentro dos cursos que você, estudante internacional, pode se candidatar. Eu já gostei aqui desse aviãozinho, né, porque o nosso logo do Estúdio em Portugal é um aviãozinho muito parecido como esse. Eu já gostei, acho que eu já vou querer levar esse daqui pra casa junto comigo. Ó, gente, se eu fosse piloto de avião, lascou, porque, ó, eu quero ver as coisas lá embaixo e aí eu viro o avião pra baixo e aí eu bato. Porque eu não sei como que esses pilotos fazem quase porque eles têm que ficar voando, olhando as nuvens. Só que eu não tenho percepção nenhuma. Aí eu abaixo o robôzinho pra lá chegar, ó, aí quando eu vou ver eu vou bater aqui no... Ai, meu Deus. E, claro, tem aqui também vários robôs de voo, não é? Que são os drones, várias hélices, várias coisas aeróbicas. Eu não percebo muito bem disso, mas quem é da tecnologia domina isso aqui completamente. Agora nós estamos em outro laboratório, laboratório de mobilidade. E aqui nessa sala, nessa garagem, tem vários carros adaptados. Carros elétricos, experimentos de estudantes que são feitos tanto com carros quanto com móveis, simuladores de direção, tudo isso à disposição do estudante que encontrar ofertas formativas nesta área. Se a gente dá uma volta já aqui pela sala, podemos ver aqui que tem uma motoca esperando a gente pra dar uma partida. tem bicicleta, tem tudo que você possa imaginar pra que o estudante tenha de fato essa percepção do que é na prática, está envolvido nos trabalhos de mobilidade. É esse o laboratório que estamos conhecendo aqui agora. Estou me sentindo naquele programa que passa no domingo de manhã, Autoesporte, é isso? Nem sei. Mas que fica mostrando carros e tudo mais. Esse laboratório é pra quem curte certeza essa vibes. E vocês piscaram e eu cheguei aqui na cidade de Barreiro, onde fica mais uma escola do Instituto Politécnico de Setúbal. Aqui fica a Escola Superior de Tecnologia, que é esse prédio que está aqui atrás de mim e que eu vou conhecer um pouco dos laboratórios e mostrar pra você. E nesta escola também tem cursos da área de Tecnologias e Engenharias. E aí, está preparado pra conhecer? Bora lá! Chegamos agora no Laboratório de Engenharia Civil e como vocês podem ver atrás de mim, é cheio de equipamento pra quem está na área das Engenharias e de Construção Civil. Aqui são várias máquinas que também ficam à disposição do estudante e aqui são realizadas as experimentações práticas. Ó, aqui é mão na massa mesmo. Na verdade, ainda não é massa, é a terra, mas é o que vai se transformar em massa pra construção civil. Areia, pedra, brita, água, elemento X e já está no seu prédio. Tcharam! Essa daqui eu já reconheci, é uma máquina de resistência de materiais e aqui vai se colocando o peso pra poder perceber em qual momento o material vai sofrer a alteração, né? E pra saber até onde ele é resistente. E essas instalações que estamos conhecendo é da Escola Superior de Tecnologia do Politécnico de Setúbal, mas que fica na cidade de Barreiro. E aproveitando, eu já te faço um convite, se você quiser conhecer mais sobre a cidade de Barreiro, eu fiz um vídeo mostrando todas as vantagens de se viver aqui. É só clicar num card que está aparecendo e descobrir se essa vai ser a tua futura cidade aqui em Portugal. Por agora, vamos continuar a conhecer os laboratórios aqui. Bora lá! E esse daqui é o corredor, gente, onde ficam as salas de aula. Vou mostrar, olha, para cá tem mais escadas para subir para os outros andares. E nesse corredor aqui, olha, todas essas portas são salas de aula. Eu estou aqui num laboratório de química super bem equipado, super bacana. Vamos conferir tudo com detalhe. E aproveitando que eu já estou aqui no laboratório de química, esse é um habitat natural do Vitório, que é um estudante da área de mestrado de química que estuda e vive aqui no Barreiro. E me conta, vale a pena estudar no Barreiro? O que você mais gosta aqui na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro? Bom, eu adoro estudar aqui. Eu acredito que uma das principais vantagens é a localização. Se encontra apenas 20 minutos de Lisboa. Eu acredito que essa é a maior vantagem de estudar aqui. Além das instalações que são, como vocês podem ver, são laboratórios de excelentíssima qualidade. Então me conta, Vitório, o que acontece aqui nesse laboratório? Eles estão super equipados. Me conta tudo da sua experiência. Então, aqui em Portugal os politécnicos são conhecidos por sempre trazer o ensino prático junto com o teórico. E aqui no IPS eu pude perceber essa questão muito, muito clara. Inclusive, as turmas são pequenas, tem poucos alunos, então os professores conseguem dedicar muito com os alunos ali no experimento prático. E assim como todas as outras escolas aqui do Politécnico, aqui em Barreiro também tem uma biblioteca própria para que os estudantes desta área consigam consultar os materiais, mas não só. Também tem um espaço para que eles possam se reunir, estudar e desenvolver as tarefas de casa aqui na instituição. E aqui fica o meu contributo para te ajudar a decidir qual é a instituição que vai ser a tua segunda casa aqui em Portugal. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a cidade de Setúbal ou da cidade de Barreiro, para as duas cidades nós temos vídeos gravados aqui no nosso canal. Deve estar aparecendo um card aqui em qualquer uma parte da tela. Clica aí e continua maratonando com a gente. E eu quero que você me conte nos comentários em qual dessas cidades você está pensando em se candidatar. Setúbal ou Barreiro? Coloca aí nos comentários que eu estou te esperando no próximo vídeo para maratonar esse conteúdo com a gente. Até lá. Tchau! Transforme em sua vida para a vida geral Estude em Portugal